Assim, olha, eles vão ter que voltar pro mundo deles, tal Mas alguns deles aí se lascaram, né? Não, como assim morreram? Alguns deles morreram Nós não podemos alterar Porque senão tu fode a porra toda, seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando, seu corno desgraçado Porque se você fizer isso Você põe em risco toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Mas eu vou fazer isso E aí ele rouba o cubo, o xinforífico Prende a porra do doutor Let's go